Dia 15 de julho foi dia do homem, dia criado para reforçar a importância da saúde masculina. E quem é pioneira em saúde masculina? Manual trata de diversos assuntos e um deles é a calvície. Eu estou com esse estilo calvo de cria sem nem mesmo ter ido ao cabeleireiro. O que houve? Os meus filhos de cabelo não sei se estão respeitando o distanciamento social. O que está havendo? Você está calvo! É isso que está acontecendo e manual está aqui para resolver. A calvície bateu na porta. Os produtos vão chegar na tua casa com frete grátis. Você vai ter acompanhamento médico sem sair da tua casa. O que está faltando para você resolver? Vai no link da descrição, entra no site, apresenta o teu caso específico e eles vão preparar um tratamento personalizado para você, independente. Bota meu cupom 40DD e você vai ter 40% off na primeira compra. Vai resolver essa careca. Sem risadola. Sem risadola. Olha a situação que está aqui, essa rua. O nome diz que é Rua Nova, mas aqui é Rua do Diabo. Olha aqui, essa Rua Nova aqui é a Rua... Se é Rua Nova, como é que não é a véia? Olha aqui, olha. Olha aqui os moradores, inclusive... Olha como é, o pessoal comprando entulho para poder passar pelo menos gente. Porque aqui só passa animal do jeito que está aqui. Olha só a situação aqui, olha. Olha aqui o cano do saai, olha. Está aqui, olha. Mostra aqui, filho de uma égua. O que é isso? Olha aqui, o cinegrafista até é doido, rapaz. Olha aqui, olha. O cano do saai, como é que está aqui a situação da rua. Olha aí, olha. Eu vou entrevistar aqui o pessoal que correram. Inclusive, eu quero deixar claro que a nossa viatura não deu para passar aqui. Não dá não, tem que voltar de ré. Viu? Então vamos para cá. Vamos conversar aqui com a dona da casa. Olha a situação que chegou Caxias. O povo agora, além de pagar os impostos, tem que botar, arrumar a rua. Eu vou conversar aqui com a... Como é seu nome? Dona Chaguinha. Dona Chaguinha, me diga uma coisa. A senhora mora aqui nessa residência? Deus me lida, olha nessa rua. Eu moro naquela ali, olha. Ah, então a senhora está aqui só para apanhar para a miséria dos outros. Para apanhar para a desgraça dos outros. Eu não sei o ano com a sua idade. Eu digo, eu tenho 44, doutor. O senhor está disposto a fazer o exame do toque? Eu digo, é sucesso, né? Vai fundo, garoto. Rapaz, eu vou dizer com você. Que catucada gostosa. Eu digo, eita, po... Oh, tetada gostosa. Rapaz, chega a me arrepender todinho. Eu digo, o Luciano está sentindo alguma coisa, eu digo, é prazer. Como que é a vida correndo atrás de motoboy? Fala aí para mim. É legal correr atrás de motoboy? Seu cabra safado. Vai, vem, ele, pega, ele. Sai, sai. Sai, cara. Sai, cara. Confiança. A partir de hoje, ninguém vai bater no tigrão, não. Nem bunda de tigrão aqui, não. Porque o satanás está fora daqui da gente hoje. E nós vamos ganhar de qualidade. E eu bater essa... Nesse país até lascar. Porque eu sou... Vi... Será que esse é masqueico? Essa aí, masqueico! Não, não, não. Não, tá ali nessa arma! Masqueico! Taíli! Taíli! Masqueico! Deixa eu me destruir. Eu vou conversar com... Olha, masqueico! Ai, masqueiro, meu! Masqueico! Toma bem, não é masqueico. Oh, tá com o beso, be de lá, ainda. Toma bem, não é masqueico. Agora eu não quero saber de nada. Me solta porque eu tô revoltada. Agora eu resolvo essa parada. Eu não fico em casa. Eu não fico em casa. Eu vou dar o meu... E o meu... E nesse verão... Nada mais importa. Faz meu... E chora... Caralho, calma. Agora eu não quero saber de nada. É foda porque ela tá, tipo, num estúdio, mané. Ela tá mandando melisma. Muita poesia, esquece. Uma risadola. Vai perder a batalha depois de um parceiro, porque você tem vozinho. Então, amigo, a gente se não derrota vai se impedir. E aí, mano? E aí, mano? Ficou p*** o cavalo, filho. Cássio, a importância de vencer a primeira aqui na arena faz alguma diferença pra vocês? Faz, porque jogamos em casa. Tivemos que fazer uma de caro com cima, fazer uma grande vitória sem três pontos. Que isso, cara? Legal. Se alguém conseguiu entender, tudo bem, porque eu não entendi nada do que disse o Cássio. Eu quero aqui fazer uma aposta pra vocês. Pra vocês virem descer no Rio, em Capecuru. Que eu vou subindo pra nós se encontrar, viu? Eita, não é que é... Eu quero aqui mais um abraço pra todos os caiaqueiros aí. Vixe, rapaz. Ixi, menino, não sabia que... O caiaque afundou. O caiaque afundou. Atenção os caiaqueiros, não vou mais, não. O caiaque aqui afundou, viu, pessoal de colina. Eita. Tá aí, é o repórter polícia. Do caiaque virado. Pro meus amigos caiaqueiros. Esqueci até o nome, porque eu tô sem fogo. Lá de colina o Maranhão. Vai, Padim. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, hein. Vai, Cristiano Ronaldo. Do Ceasa. Cristiano Ronaldo do Ceasa. Ela listei, ela listei. Aê. Vai, Sandrinha. Isto. Talvez Sandrinha Brancobrança. Sandrinha Brancobrança. Aaaaaah. Cristiano Ronaldo. Coa, é. Esse é um vídeo bem caótico. Vamos analisar rapidamente aqui. Eu vou soltar um pouco. Falar algumas coisas. E a gente vai comentando aí ao longo do vídeo. Ué, cara. Esse maluco é muito foda. Quem é esse cara, mané? Primeiro vem aí essa senhora Matilde com o seu cachorro Rex passeando. Aí tem um carro branco lá, preto, e tem um carro saindo na garagem aqui. A garagem é complicadinha de sair, então. E ele tá vindo. Qual é a proposta desse vídeo? A proposta desse vídeo é o seguinte. Tem muita gente que anseia pelo meteoro, né? Fica pedindo um asteroide, achando que essa vai ser a solução que vai dar jeito. Eu acho que o meteoro já, pra mim, já não é uma alternativa válida. Por quê? Porque ele tira a responsabilidade do que a gente tá fazendo. E o que a gente tá fazendo? A gente tá acabando com as condições mínimas de vida para todos os seres vivos aqui da Terra. Essa é a nossa missão, verdadeira missão. E não há por que a gente se esquivar disso. Então, vai ser aí aquecimento global, uma guerra nuclear que tá próxima aí, ou então uma inteligência artificial que acabe com a internet, ou acabe, sei lá, que foda com a gente. Aí vem Matilde, que é o ser humano aqui, no caso, e Rex. Matilde tem uma amuleta, mas ela tá caminhando bem. E aí ela vem andando até que esse carro daqui resolve fechar o portão da garagem. E acontece isso aqui, ó. O bingo, que é o cachorrinho da dona aqui do carro. E dona do cachorro foge de casa. E aí Ivete, ela... Ela fica sem saber o que fazer, né? Multitarefa aqui, não dá pra resolver. O portão fechando, o cachorro fugiu, o carro andando pra trás. Ela resolve sair do carro em movimento. E aí é uma sequência realmente vencedora. Vamos analisar aqui essa sequência. Cara, eu vou deixar tocar o vídeo. E depois a gente analisa pedaço por pedaço, ok? Vamos lá. Ó. Saiu. Caralho. Vai vendo aí, depois a gente analisa mais. Que pica. Matilda voltou. Eu tô aqui, tá, gente? Não tô querendo atrapalhar essa primeira visão aí. Caralho, cara, que isso, mano. É muita coisa acontecendo. É. É muita informação. Esse maluco é muito filho da p***, né? Ai, caralho. Duas risadolas. Cachorrinho comendo a cueca ali do amigo. Cueca. Mano, não tá saindo. Tá saindo, sim. Não tá saindo. Tá saindo, já foi sim. Mano, não tá saindo. Não tá saindo. Tá saindo. Então eu vou pedir pra vocês fechar os olhos e levantar a cabeça. Olha, um minuto só lá pra cima. Por favor. Fecha os olhos. Todos. Se vocês acreditarem. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Lá pra cima. Lá pra cima. Lá pra cima. Não preciso que vocês fechem os olhos. Há um minuto eu vou marcar só. Um minuto. Um minuto pra vocês. Passou cinco segundos. Os olhos bem fechados. Pense numa coisa bem boa. Vamos. Passou dez segundos. Dez. Acorda, seu puteta. Você não pode entrar dormindo, não. O jogo hoje é pão. É pão. Tem que entrar ligado. Se quiser ganhar. Porque se não ganhar, se entrar dormindo, eles vão explodir você lá dentro. Então eu vou pedir pra vocês fecharem os olhos e levantarem a cabeça. Caralho, cara. Olha esse cara, mané. Eu sou moleque, né? Então esses vídeos aí tem o quê? Cinco anos? Quatro anos? Ah, esse tem quatro. Ah, eu tenho vinte. Tinha dezesseis anos. Eu assisti, cara. Pode crer. Pode crer. Pode crer. Tá querendo dizer que quem assiste a gente é pessoa imatura? Palhaço. Você sentiu isso aí? Não, você tá querendo dizer que quem tem dezesseis anos é imaturo? Tô. É. É? No geral eu concordo com essa porra. Tomei maioria aqui? Sim. Então cala a porra da tua boca. Eu sou moleque, né? Então esses vídeos aí tem que... Caralho. É um pequenininho, ó. Bem bonitinho, ó. Minha filha, o bichinho, ó. É um pararaquinha? Balança na gargantinha, minha filha, quer? Olha o grandão, o pai dele aqui, ó. Olha, olha, minha filha, olha. Olha o pai, solta aí perto do pai dele. Ó, o grande e o pequeno, ó, meu amorzinho, olha. Que isso? Esse tempo todo, eu tive medo, mas eu resolvi encarar. Perdeu o medo de amar. Então eu queria te fazer um pedido. Tem como você ir tomar no teu cuinho? Ih. Qual o seu nível de melpia? Não tenho medo não, certo? Jacarela fácil da morte muitas vezes. Que porra é essa? Não sei. Não, cachorro. Caralho, mano. Tem que ficar bem na ponta de cada um, parceiro. Caralho, por que esse cara... Caralho, por que esse cara... Caralho, por que esse cara... Que isso, cara? Cachorro muito kamikaze, mané. Caralho, tu doido, cara? Caralho, peidou na cara da menina. No capítulo? Professor, eu tenho uma dúvida. Dúvida? Isso. O algodão, no caso que o paciente está segurando ali. No caso, se o sangramento for... Eu estou sentindo a doação, né? Mas aí não é o caso da doação. Isso aqui é uma doação, a gente tira do braço, certo? Ah, tá. Eu achei que era... Entendi. Porque aí eu ia falar... Não, não é para os curativos normais, não, certo? Aí, mas no caso de estar sangrando lá... É o médico que segura lá no cozinho o algodão? Ai, cara... Então, doutor... Eu estou fazendo tratamento, certo? Na região perianal. Geralmente a gente não... Perianal. Tenta não usar algodões, né? Assim, né? Diretamente. A gente faz lavagem, soro e tal. Deixa secar naturalmente. E aí faz o procedimento que precisar, certo? Perfeito. Se por acaso for um corte, uma sutura, alguma coisa assim. Na região perianal. O maluco meteu de serinho. Você é triste? Eu sou triste. Não faça isso. Hoje, meu segundo. Dependente de qualquer coisa na voaida, sorroia. Mas me traíram. Não faça isso. Sorroia. Eu não tenho dinheiro. Sorroia. Eu sou pobre. Dependente de qualquer situação na voaida. Meu irmão. Sorroia. Oh, meu Deus. Os sorroais. É a face. É o... Impossível. Booyah! Wow! This kick's like a million with his balls wrapped in duct tape. Wow! Tight, tight, tight. Blue, yellow, pink. Whatever, man. Just keep bringing me that. I don't even know who you are. Wow! Wow! Damn, man! Look at that! Look! I knew it. I knew it. That's crazy! I knew it. 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 e você. Valeu, boa noite. E lá vamos nós. Grande rede de laticínios sofre com perda inestimável. Para falar um pouco mais, chamamos o nosso repórter União Flasco. É isso aí, Dodoleta. Dono da marca de leite longa vida, morre aos 103 anos em Milk Shegan, interior do Ceará, de intolerância à lactose. Sete amigos dizem que ele entrou em depressão. Sete. Em depressão. Ah, era uma barra, não era sete, não? Após chorar muito sobre o leite derramado, ele que trabalhava em tempo integral, nunca foi um ser humano desnatado. Digo, desnaturado. A mãe, Amanda, da cultura brasileira, assistia a light show. Acabou. MOTHERFUCKER! MOTHERFUCKER!